Olha o peixe com medo dele. O peixe estava com medo dele já. Ficando de rumo, todo furado já. Boa, vai. Olha o peixe dentro dele, cara. Olha o peixe dentro dele, cara. Olha o peixe dentro dele. 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 Está cheio dentro dele, ó. Olha o peixe dentro dele. Olha aí, peixe dentro, hein. Vai. Se alguém gostou, a gente não gostou. Tá gostoso. Ei. Tava ficado. Já era, moleque, barriguda Olha o braço dele lá Você fica indigo?